Bem-vindos de volta à nossa videoaula de hoje. Bom, nós vamos hoje construir alguns arquivos KML aqui no Google Earth e depois nós vamos abri-los e importá-los para abrir no QGIS. Então, abrindo aqui o Google Earth, eu vou aqui me aproximar da minha área de interesse, que é aqui a laguas. Deixa eu chegar próximo aqui. Ops, aqui foi muito próximo. Deixa eu voltar. Bom, aqui é a Maceió. E aqui, então, a gente tem as duas lagunas, né? Mundau e Maguaba. Eu vou desmarcar esse banco de dados principal aqui para deixar limpinho aqui a nossa tela. Bom, aqui, então, a gente tem a ilha de Santa Rita e aqui, então, em Marechal Deodoro, esse aqui é o povoado do francês, né? O lado aqui é a AL-101, sul, e o francês dos dois lagos, né? Aqui desse lado é o luar do francês. Então, essa é a praia do francês. Eu vou marcar alguns pontos aqui, só para a gente ter ideia como é que faz todo esse processo que eu falei. Então, primeiro eu vou marcar pontos, né? Quero fazer arquivos do tipo KML e quero usar as três formas, né? Para mostrar para vocês, ponto, linhas e polígonos, ok? Então, eu vou começar aqui com ponto. Eu venho aqui nesse ícone, adicionar marcador. Quando eu clico nesse ícone, então, o marcador, ele vem para o meio da minha tela. Ele fica nessa forma, piscando, significa que eu posso movê-lo, né? Para editar a sua localização. Se vocês observarem, quando eu mexo o mouse aqui, eu tenho a localização do meu mouse, aqui as coordenadas geográficas do meu mouse e aqui a localização do meu marcador. Eu ainda não dei um título para ele, mas na hora que eu movimento esse marcador, vocês observem que as coordenadas aqui mudam. Então, eu vou colocar aqui trevo francês e esse vai ser o marcador. Eu clicando aqui, eu edito o tipo de marcador. Posso, por exemplo, alterar, posso colocar alguma descrição aqui. Aqui, a L101 Sul, por exemplo, enfim, posso mudar algumas cores, tá? Mas vamos manter aqui o trevo do francês e vamos marcar aqui. Essa aqui é a entrada do francês, aqui é aquele estacionamento. Aqui, a gente tem a praia, algumas barraquinhas. Vamos colocar um outro ponto aqui no final dessa pista aqui. Órla, vamos colocar aqui, órla, francês. Deixa eu dar a soma, bem no finalzinho. Ok, dois pontos. Aqui está. Ou, aqui está. Posso, então, agora, vamos fazer um polígono, delimitando essa área do francês, ok? Deixa eu colocar ele bem direitinho. E aqui, então, esse ícone do lado, eu adiciono um polígono. Tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou dar o nome. Limites. Praia. Francês. E vamos lá. Nós vamos iniciar. Eu vou colocar... Mouse no início. E vou clicando. Posso me aproximar. E vou me aproximar. Observem que o polígono, ele sempre liga o último ponto que eu tô clicando ao primeiro. Em algum momento, esse fundo sólido, ele pode me atrapalhar. Então, eu posso fazer com que esse fundo fique transparente. Tá? Eu venho aqui, em estilo, em cor. Observem. A linha, ela está branca. Posso até mudar a cor da linha pra vermelho. Posso aumentar a sua espessura. E a área aqui, posso deixar ela branca? Não tem problema. Mas, ao invés de deixar sólido e circunscrito, O que quer dizer, eu tenho um fundo sólido e o contorno. Eu vou deixar, então, Somente o circunscrito. Observem. Ele sai aquele fundo. Ou eu posso deixar sólido e circunscrito, Mas com uma opacidade, por exemplo, de 30%. Ou 50%, a gente consegue enxergar um fundo, tá? É uma opção possível aí de se trabalhar. E aí, a gente continua dando os nossos cliques. Da forma com que, é claro, Que quanto mais próximo, mais cuidado, Melhor fica o meu trabalho. Uma observação. Eu tô usando aqui, por exemplo, As setas direita, esquerda, Pra baixo e pra cima, pra movimentar a tela. Por exemplo, se eu, Numa... Um deslize, eu errar um ponto aqui, Marcar ele aqui. Como é que eu faço pra apagar? É só clicar com o lado direito do mouse. Aí ele apaga... Apaga o último clique. Esse aqui, eu vou dar um pouquinho mais de zoom, Pra gente não incluir a areia. A gente ficar só ali no limite Daquele calçadão... Do calçadão novo ali. Da área urbanizada. E aqui, a gente tem a vila dos pescadores. A gente sobe aqui. Enfim, o que é importante agora, É a gente finalizar o colégio. 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 e os limites do francês eu tô fazendo bem rápido então ele fica bem grosseiro tá cuidadoso mas é pra gente ter uma idéia bom aqui a gente fechou então é limites da praia do francês e a gente tá ok então aqui está esse é um outro polígono que a gente fez do francês agora a gente vai fazer é a linha né então a gente já fez dois pontos não trevo e o final da ordem e um polígono a gente vai fazer a linha que é esse outro ícone aqui do lado eu vou desmarcar esse polígono por enquanto pra gente conseguir chegar bem que eu quero fazer esse arruamento principal tá nesse momento aqui né pra utilizar que a linha então é vias mais vou colocar vias principais frances e a posso também fazer a nossa da cor da linha e como a gente já viu mudar a espessura dela mais grosso um pouco enfim vou começar aqui e a rua é a seca principal o cara velas e eu não vou chegar um pouco mais de sumo e tá um pouco torto né E aí e por essa que voa e a pista dupla e essa aqui é a saída né uma das saídas e aqui a gente tem uma área de reserva e do lado da pista a gente pode ver nesse verde mais intenso e aqui então a gente chega de novo na principal então vou dar ok aqui a gente tem então três arquivos que serão salvos em kml e depois eles vão ser importados né como que a gente salva para isso a gente clica em cima da nossa do nosso arquivo que a gente acabou de criar e a gente vai aqui em salvar lugar como bom então a gente vou colocar aqui eu escolher aqui kml precisa mudar né o tipo aqui do da extensão do arquivo então vias do francês as linhas estão salvas o polígono mesma coisa clica com o direito do mouse salvar lugar como km e clica no de qualquer forma nós estamos com os nossos arquivos salvos aqui tá todos em km então próximo vídeo a gente vai abri-los é no queijo ok obrigada e até mais